Olá galerinha do Turubis, tudo bem com vocês? Hoje nós viemos falar como virar creator no PKGD, é isso mesmo! Mas gente, vocês já viram isso? Os nossos bichinhos estão tretando muito nela! Verdade, eles não se gostam de nada! Ai meu Deus, o goto está mesmo, é muito louquinho! Gente, eles estão brigando muito, mas antes que eu esteja esse vídeo, já deixa o seu bel like! Sim, inscreva no canal! E ative o sininho das notícias para você não perder! Tem um vídeo para ajustes desse canal, então bora lá, bora lá! Bora lá galerinha, e hoje a gente vai falar de todos os benefícios de você ser creator e como você vira creator! Bom galerinha, você precisa ter pelo menos 5 mil inscritos no YouTube ou 30 mil seguidores no TikTok! TikTok, gente, isso é o primeiro passo que você tem que ter, né meu? Para virar creator, é isso aí! Meu Deus do céu galerinha, bora fazer essa meta ainda, ter 5 mil inscritos ou 30 mil seguidores no TikTok! E o que mais tem que ter, Bela? Olha galerinha, você tem que ter pelo menos um vídeo postado nos últimos 30 dias de PKXD! É isso aí galerinha, tem que ter um vídeo postado nos últimos 30 dias de PKXD! Oh my God galerinha, será que você ainda está perto de virar creator galerinha nesse canal ou nesse TikTok aí? Ai meu Deus, espero que sim, porque eu quero ter muitos creators aqui no nosso canal do PKXD! É verdade galerinha, tem muita gente perguntando como que vira creator de PKXD, então nós vamos ensinar, né? É! Bom galerinha, você entra nesse site aqui, creatorsplaypkxd e clica em participar que ele vai falar assim, olha... Se você seleciona qual plataforma que você vai criar conteúdo, TikTok ou YouTube! Então galerinha, é isso aí! De 5 mil seguidores no YouTube ou no TikTok, 30 mil, né? É isso aí galerinha, daí depois ele vai selecionar pra vocês, né Bela? Pra vocês criarem uma conta, né? No aplicativo Discord! Isso aí galerinha, eu vou falar pra você criar uma conta no Discord, pra você falar com todos os admins! E os creators, essa coisa é muito legal! Sim galerinha, tipo se você tiver uma dúvida com os admins ou qualquer coisa do tipo! Uhum! Ou um bug também, que não é verdade, aí seria uma coisa muito louca, ter um bug mesmo, tinha que arrumar essa coisa do... Ah meu Deus do céu... Que isso meu, que isso? Agora vamos falar de todos os benefícios dela! Vamos lá galerinha, pra você produzir conteúdo, você vai ganhar 1.500 gemas e mais de 100 mil moedas no PKGD! A cada um mês dela! Sim, porque daí você vai poder comprar as coisinhas pra fazer conteúdo pra sua galerinha! E outra coisa muito legal gente... Você fica no telão hoje a gente! Sim galerinha, os admins eles podem escolher um vídeo que vocês fizeram, que eles acharam muito legal, e botaram o telão como nosso vídeo! Ai ai, então já vai lá seguir o nosso canal e assistir esse vídeo maravilhoso, deixa um like! Verdade galerinha, olha isso! Esse vídeo aí é de uma surpresa que a gente recebeu no PKGD, mas pode vir shots ou vídeos que você fez aqui no YouTube! Mas gente, são os três primeiros que aparecem lá no telão! E se o meu vídeo não tiver nos três primeiros, a galerinha né, sempre clica aqui e se o seu vídeo tiver aqui... É uma boa coisa né Bela? Verdade, aqui na comunidade do PKGD aparece outros vídeos! Oh my god galerinha né Lau? É, e uma coisa que você ganha são as casas né Bela? Sim, toda atualização que vem você ganha uma casa aqui no PKGD, como essa de Halloween, essa do Ninga, até a da Hello Kitty, a do Totôzinho... E é muito legal também, porque a gente ganha muitas outras casas bem legais! Tipo a do Admin né Bela? O Admin é muito legal, da Maxine gente! Verdade! Tem muitas casas legais e você ganha toda a atualização que vem né? E a gente recebe e-mails com spoiler da Gossip Girl gente! Sim galerinha, isso é muito legal porque a gente recebe adiantado o que que vai vir do PKGD nesses e-mails da Gossip Girl! E a gente fala pra vocês né Bela? Pra vocês também saberem né? É isso aí galerinha! E galera, a gente recebe esses e-mails pra gente criar conteúdo pra vocês né? Muitos spoilers! Ah, porque senão eles não dariam spoilers pra gente né Bela? Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu! Porque porém esse nome é criador de conteúdos! E galerinha, você tem que produzir conteúdo de PKGD a cada 15 dias! Se você não produzir conteúdo do PKGD, eles não podem tirar você de ser creator! E a cada um mês a gente tem que ter 10 mil visualizações né? Pelo menos gente! E outra coisa que eles podem te tirar é você não produzir conteúdo fora das diretrizes do jogo né Lau? É verdade gente, ai meu Deus do céu, eu tô muito nervosa! E uma coisa muito legal gente, é que você pode gravar com vários admins e creators! É verdade gente, a gente só manda assim ó, pode gravar vídeo com a gente que eles veem né Bela? Ah isso aí galerinha! E se vocês não viram nossos vídeos com creators e admins né Bela? Clica aqui nos cards que tem né Bela? Sim, a gente ama gravar vídeo ó! E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês! Um, três, dois, um e... Vem ser creator com a gente do PKGD!